Bom dia pessoal, achamos um ponto de luz aqui, são coisas de 5h50 da manhã ainda Vamos num destino aí, já deve estar até no título do vídeo aí Não tá amanhecendo ainda, tá vendo o sol? Vai nascer lá ainda Não vou ficar filmando muito não, vamos esperar ficar de dia aí, senão não dá pra vocês verem nada também Vamos até a rodoviária Jafé ali, vamos ver se a gente pega o das 6h30 da manhã, né? E é isso aí, só um negócio que eu reparei, que nem agora mesmo, ó Espero que não saia tão tremida a filmagem aí, vou até ver se eu arrumo uma gimbal, vou deixar do lado aqui É um negócio como se fosse um estabilizador, né? Mais pra gravar esses vlogs, assim, se bem que, né? Tá andando com essas coisas a mostra aí, ó, agora ficou bom, hein? Solzinho tá nascendo lá atrás ainda A estabilização desse Moto G7 Play aqui, não só nessa linha G7 Vamos supor, quando é aquele dia mais ensolarado, bem ensolarado mesmo A estabilização funciona melhor, treme menos Agora, quando tá, por exemplo, amanhecendo assim Quando tá um clima mais dublado Ela dá umas trepidaçãozinhas a mais Mas não é nada tão ruim, isso é coisa que Essa trepidaçãozinha normal, alguns outros celulares aí Eles dão essa trepidaçãozinha, não importa se tá de dia, noite, ensolarado, né? Mas é isso aí Voltando ao assunto do vlog lá Vamos ali, São Paulo ali Hoje a trajetória vai ser até grandinha Vamos de rodoviário, né? Mas pra gente ganhar tempo, né? Tem outras opções aí, mas Essas outras opções a gente pode, por exemplo, tirar uma manhã Pra fazer elas, aquelas linhas lá 042 VP1 Que não é muito diferente da 042 normal que a gente tem gravada Mas Que é bom, né? E outras linhas aí Aí falando naquela linha Na Tibaia-São Paulo lá, eu vou nela, mas Eu não vou nem gravar nem nada Já tem gravado E outra que Pra conseguir achar aquela poltrona lá Tem que ser entre a 3 ou a 4 ali Tem que chegar cedo, tem que ver se o horário tem a poltrona ali Vixe, é uma rolo Então a gente vai Pega uma poltrona do fundo lá Depois a gente ir gravando o ronco do motor E hoje vai ter para nós isso aí Pelo menos de rodoviário Por incrível que pareça, parece que vai passar um coletado da Max Tour ali Parece que na câmera de selfie é sempre a mim menos Não sei se é porque eu estou a favor do sol aqui assim Mas está ótimo Aí lá em São Paulo, gente, bom Pelo menos uma coisa que eu Que é o mínimo que eu pretendo conseguir Vocês lembram que eu A primeira vez que fui em São Paulo A primeira vez não A primeira vez que fui gravar no municipal lá Eu gravei aquela linha 176010 Shopping Center Norte Coab Jardim Antártica Eu gravei também Aquele trecho lá Que seria o TP-TS Do TP para o TS Seria Coab Jardim Antártica Center Norte Eu gravei Só que perdeu alguns vídeos lá no computador Aconteceu que o vídeo nem saiu do papel Não foi editado, nem nada Nem os arquivos do vídeo eu tenho Se alguém não tivesse, né Então eu pretendo pelo menos estar Gravando esse trecho aí Do TP para o TS Lá da linha 176010 E pra gente chegar lá A gente poderia ir de novo com a linha 176010 Mas a manha que a gente já foi A gente já gravei com o São Paulo, por exemplo Daqui até a esquina Aqui em Atibaia, né Tem um chãozinho aí Então a gente vai até o Jardim Antártica de novo Só que a gente vai de outra linha A gente vai partir lá do metrô Santana Nunca fui lá no metrô Santana Eu não conheço Não sei como que é Vi por foto só Mas a gente vai conhecer A gente vai na linha 1742 Tem aquela linha também 1758 Só que ela para Ela não para na rua Dom Aquino Que é o mesmo ponto da 1760 Então pra ficar mais fácil E eu não conheço o bairro também nem nada A gente pega essa 174210 E já é a linha Que é no mesmo ponto final Lá da 176010 E aí tem mais Eu por exemplo Estou atrás daqueles Mascarello Gran Via da Spencer Aqueles voos lá Sabe 17260 É um chassi que eu estou curioso Para mandar Não que vai ser Muito diferente Por exemplo De 17230 Que eu ando direto Aqui com a versão de barco Mas É interessante Vamos ver o que a gente consegue lá Né É isso aí Já já está chegando um bom ali Viu Aproveitando você que está assistindo Olha só uma dica aí Para quem quer gravar Vamos ver assim Com o vídeo trema menos Ainda o vídeo está dando umas tremidinhas Mas um dos segredos aqui E eu acabei de testar isso agora há pouco É você gravar olhando para o celular Só que você também precisa olhar para o chão Para que você não caia Mas você Gravando olhando fixo no celular Você mantém a sua mão mais estável E corre a chance do vídeo tremer menos Mas também precisa olhar para o chão Porque senão você pode Você pode cair aí E aí a coisa fica feia, né Tudo indica que hoje será uma manhã muito bonita O sol está amanhecendo muito bonito É legal se essas horas às vezes é ruim E acordar cedo, né Mas, nossa Você viu o sol nas cenas As coisas As coisas simples, né Mas é isso aí Vamos começar subindo esse morrão aqui Vamos aí com a mascarazinha da 3M Eu não sei nem Eu sei que em avião, por exemplo Mas eu estou usando de avião Não pode usar essa máscara aqui Que tem um respirador, sabe Não pode Não sei se porque ela solta Quando você exala Você solta o ar O ar e sai por aqui Nos aviões não pode Eu não sei se os rodoviários podem Mas, na dúvida A gente está com outra máscara aqui Bom, já chegamos aqui no topo aqui No topo da montanha Brincadeira, não moro aqui Até que foi mais fácil do que eu imaginava Isso que eu estou morrendo Mas essa máscara aqui é boa Mas estamos chegando já Olha, está ficando bonito lá Uns raios de nuvem Hoje começou a ficar bem movimentado aqui Uma pergunta a título de curiosidade É se eu fiz o bilhete único de São Paulo Não fiz ainda Estou com dinheiro mesmo Mas isso não vai atrapalhar a gente Vamos ver o que dá Vai gastar um pouquinho mais Não é mais o que a gente não faz Pelos nossos inscritos Bom, já pegamos aí Seis e meia mesmo Voltando a quarenta e três Provavelmente umas sete e quarenta e cinco A gente se verá lá no terminal rodoviário do Tietê Bom, aqui estamos nós Bem na frente do banheiro aqui Mas isso aí Vai dar para gravar legal o ronco E a gente se encontra lá em São Paulo E a gente se encontra lá no meio E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.